Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, vamos aqui as nossas resenhas. Mais uma vez vamos falar da rica de Taubaté, que de rica não tem nada, né? Portiça de Taubaté, resumindo a mentirosa de Taubaté. Tem muita gente que não gosta das resenhas dela, não sei, diz que é repetitivo, mas eu não acho que seja repetitivo, gente. A mulher toda hora tá dando motivo pra ser resenhada no nosso canal. E olha que eu não tô fazendo resenha dela todo dia, não. Então, o que que aconteceu? Ontem, no Instagram, a mulher postou uns stories, ele também postou. Os dois, gente, pelados na cama, os dois deitados, só com o lençol cobrindo, cobrindo as partes dele, né? Do seio pra baixo cobrindo. Mas a gente dava pra ver nitidamente que ela tava sem nada por baixo, e ele também. Aí eu pergunto pra vocês, pra que a necessidade de provar pra alguém que eles fazem o vucu-vucu? Qual é a necessidade disso? Gente, eu fico assim passada. Tem gente que acha que não é muita coisa, mas eu acho que é sim, gente. É desnecessário demais. Eles querem provar pra quem que estão juntos. Me digam, gente, por favor. Querem mostrar, querem provar. Isso aí tem, gente. Tem alguma coisa errada aí nesse meio aí, viu? Porque a mulher toda hora, e ele, tá querendo colocar na cabeça das pessoas que eles fazem o vucu-vucu, que eles estão juntos. Mas pra que provar isso pra alguém? Tá parecendo que eles estão querendo provar pros inscritos, pras pessoas que acompanham eles, que eles têm alguma coisa. É, gente, é muito esquisito. Tem meninas também falando que ele já tá morando com elas. Gente, as informações, até onde eu tenho, eu sei. As informações que eu tenho é que eles ainda não estão morando junto. Mas que ele passa muito tempo lá na casa dela, assim. Entendeu? Não só ele, mas como os amigos dele também. Tem pessoas que... Colocar uma pessoa que quase não conhece, né, gente, dentro de casa. Mas que absurdo. É esquisito, gente. É esquisito. Tá parecendo que é um namoro fake. E quer mostrar, de qualquer maneira, que estão juntos, né? Que querem validar esse relacionamento. Eu sempre achei que o namoro deles não era um namoro sério. Sempre achei que eles estavam ali pra... Pra ter visualizações pra aquela história. Toma lá e dá cá. Não tô dizendo que eles não façam o vucu-vucu, gente. Mas que é estranho. Tem muita coisa aí estranha, gente. Tem. Ela tem mais do que capacidade de querer enganar as pessoas. Querer colocar na cabeça das pessoas que eles têm alguma coisa sem realmente ter nada. Gente, eu não estou afirmando que eles não estão namorando, de verdade. Eu só tô querendo dizer que pode ser fake, entende? Pode ser coisas pra enganar, pra ludibriar os inscritos, pra ganhar visualização. Vocês notam que tudo que eles estão fazendo agora é junto. É vídeo. É isso e aquilo. E vocês sabem que o Alex é uma pessoa que não tem muito estudo. Não tem... Não tem coragem de trabalhar. E ele achou nisso, né? Ela é uma oportunidade de crescer na vida, entende? Ele viu nela uma oportunidade de decolar. E ele já tá tirando dinheiro do YouTube, sim. Tá tirando bem mais dinheiro do que... Tá ganhando bem mais dinheiro do que o John John. Voltando a dizer aqui. Não sei se vocês entenderam. Tá aparecendo muito que é um relacionamento fake, gente. Mas eu não estou... Não posso afirmar nada que eu não tenho provas disso. Entende? Mas como eu sempre achei. Sempre falei pra vocês. Que eu nunca achei que fosse... Que fosse um relacionamento... O Alex, gente, você não tem cara... De quem tenha relacionamento sério com ninguém. Não tem. Ela pode ir pra cama com ela. E pode fazer acontecer. Que não é obrigado ter namorado sério pra ela ir pra cama com alguém, né? Então, quem sabe, gente? Que não só é cama e interesses financeiros entre os dois. Quem sabe? Porque o Alex tá decolando, né? Aos poucos, mas tá. E ela tá... E ela tá... Como é que a gente chama, gente? Ela tá se empenhando muito pro Alex no canal dele. Se vocês verem, até a mesma pessoa que edita o canal dela, é o que edita o canal dele. Aí, quando o canal dele crescer, ela vai dizer que não dá mais. Que terminaram, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que diz assim... Ah, mas a cara dela é cara de apaixonado. Eu não acho, gente. Eu não acho. É só um muito forçado, sabe? Muito forçado mesmo. Meu cabelo, quando tava loiro, tinha muito mais química do que os dois, viu? Porque, sei lá, gente. Tem alguma coisa ali que não bate, sabe? Eu não posso afirmar nada pra vocês ainda aqui sobre isso. Mas que tem muita coisa ali estranha, tem. Pra que a mulher toda hora queria afirmar que faz o vucu-vucu com o homem, gente? Precisa disso. Precisa? Não precisa, né, meninas? Não precisa. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Ah, gente. Não esquecendo que eles vão viajar, né? Vocês estão sabendo? É, eu vi uma história aí que vão viajar. Vamos ver pra onde, né? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz, muita saúde, né? Que é o que todos estamos precisando. E Deus no coração sempre. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.